E aí galera, beleza, tamo aqui de volta com mais uma parte de Power Rangers Lightspeed Resgate Level 5 E é isso aí, vamos nessa E aí Oh, tô tomando um pau aqui Oh, tô tomando um pau aqui Droga, morri E aí 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 Não posso passar ainda, mas por que? O que está faltando? Aqui! O que está faltando? 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 Agora vai! O que está faltando? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DROGAAA A CIDADE NO BRASIL É isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DROGAAA 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 Vai até o lance. Não precisa usar especial nem nada, agora vamos usar o Megazord É isso ai A CIDADE NO BRASIL Mais uma parte finalizada ai de Power Rangers Lightspeed Resgate Eu espero que você tenha gostado, se gostou não esqueça de dar aquele like, aquele favorito Não é inscrito, inscrevam-se ai, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Fui, vamos dar um salve aqui Yes E é isso ai galera, falou, até a próxima, fui Tchau Tchau Tchau